A CIDADE NO BRASIL Do que tudo o que eu conheço, Tua presença é maior. Do que tudo o que eu anseio, tudo o que posso é vender-me a Ti. E dizer que eu Te amo, Te amo, meu Jesus. Tudo o que posso é vender-me a Ti. E dizer que eu Te amo, Te amo, meu Jesus. Teus cabelos ungidos estão. Com um olho de alegria, Tua fragrância é mais doce. Que perfume das flores, Teus cabelos ungidos estão. Com um olho de alegria, Tua fragrância é mais doce. Que perfume das flores, tudo o que posso é encostar-me no Teu peito. Cheirar os Teus cabelos, me embriagar com o Seu amor. Tudo o que posso é encostar-me no Teu peito. Cheirar os Teus cabelos, me embriagar com o Seu amor. Tudo o que posso é encostar-me no Teu peito. Tudo o que posso é encostar-me no Teu peito. Cheirar os Teus cabelos, me embriagar com o Seu amor. Tudo o que posso é encostar-me no Teu peito. Tudo o que posso, Jesus, tudo o que posso, tudo o que posso é me ligar com o Seu amor. Tudo o que posso, tudo o que posso, tudo o que posso é me ligar com o Seu amor. Todos os dias, tudo o que posso, tudo o que posso é me ligar e dizer que eu Te amo, Te amo, meu Jesus. Tudo o que posso é render-me a Ti e dizer que eu Te amo, Te amo, meu Jesus. Tudo o que posso é render-me a Ti e dizer que eu Te amo, Te amo, meu Jesus. Te amo, meu Deus. Amém.